Olá, o Estação Cultura está no ar e hoje falamos de música e teatro. Tem o segundo encontro de Forró de Porto Alegre, uma reportagem sobre a peça A Coisa no Mar e novidades do 5º Festival Internacional de Música de Pelotas. E começamos com o cinema. Hoje acontece o lançamento do curta-metragem Depois da Poeira, de Olavo Amaral, e a gente conversa com ele agora para conhecer detalhes sobre o filme Tudo Bem, Olavo. Tudo bom. Você é gaúcho, que mora no Rio. Eu sou gaúcho, eu moro no Rio faz uns quase cinco anos agora, mas eu venho bastante. E em que contexto surgiu o argumento desse filme? Então, na verdade, Depois da Poeira é um filme que foi feito, acho, muito em função de um cenário particular que me apareceu na frente, assim, na verdade é um filme meio que mais encontrado do que planejado. Eu trabalho no Rio, na UFRJ, na frente do Hospital Universitário do Fundão, que talvez seja familiar para alguém que já tenha ido para o Rio de Janeiro, aquele que você passa na frente quando você sai do aeroporto, que é uma função nos anos 70 que tinha sido completamente superdimensionada, megalomaníaca, foi terminada pela metade e ficou metade abandonada desde, enfim, há décadas, assim, e tal. Até que em 2010 a metade abandonada porque pegava chuva, etc, e tal, deu uma tremida e teve que ser implodida. Mas, enfim, para implodir meio prédio, você tem que meio que derrubar ele a martelada, assim, ou dividir ele a martelada, o que não é muito trivial. Eu estava me separando na época, assim, então era uma visão superchata para mim, assim, eu chegava na parada de ônibus, assim, e via aquele prédio sendo quebrado pela metade. Foi um período meio tenso. Mas aí depois, sei lá, eu saio de férias, voltei, e quando eu voltei tinha um cenário do apocalipse, assim, onde tinha acontecido a implosão, assim, tinha ruínas incríveis, assim, e aquilo me pareceu um cenário muito bom para contar alguma história, assim, caralho, tem que fazer um filme assim. E aí eu, enfim, comecei a loucubrar sobre que tipo de filme eu poderia fazer, assim, um filme de guerra, um filme de apocalipse, um filme de aventura, sei lá. A gente até está vendo imagens do curta-metragem dessas ruínas que você está falando, né? Isso. E, na verdade, enfim, o que eu tinha, no fundo, era um filme de separação, mas o filme é muito sobre buscar o que fazer com as ruínas ou buscar o que fazer com os escombros, assim, então ele tem um pouquinho de metalinguagem nesse sentido, assim, quer dizer, um casal conversando nos escombros, mas ele dá escapadas para narrativas de gênero, assim, e tal, de apocalipse, de, enfim, de guerra, uma coisa meio alista do Países Maravilhas. Então, assim, é uma realidade que o tempo todo foge para a ficção, assim. E é um pouco, assim, sobre o que fazer com os escombros, assim, e tal, que era o que eu tinha para dizer, eu acho. E a gente tem no elenco também dois atores gaúchos, né, que estão radicados no centro do País, que são a Naomi Koldoni e o Rafael Mendes, que é isso. É, na verdade, a equipe é quase toda gaúcha, assim, porque, enfim, também não sou tão do meio no Rio de Janeiro, então, quando eu preciso fazer um filme, eu falo com os amigos, eles geram, os amigos do cinema são de Porto Alegre, assim. Então, na verdade, os dois atores são daqui, o diretor de foto, que é o Edu Rabin, também é daqui, o montador, o Vicente Moreno, também é daqui, a finalização foi feita aqui, a gente está estreando aqui, muito porque é um projeto, assim, em termos humanos, talvez, até mais Porto Alegrense do que... E do momento que você teve a ideia desse argumento, escreveu o roteiro, que você também é escritor, né, de que maneira, depois, esse ambiente reinfluenciou, né, e ressignificou esse texto, quando vocês foram realmente para a filmagem? Pois é, o filme foi feito num esquema um pouquinho guerrilha, assim, que, na verdade, tinha aqueles escombros, mas eles iam ser retirados em algum momento, ninguém sabia muito bem quando, até demorou bastante, assim, mas quando eu decidi que eu ia fazer o filme, eu sabia que eu tinha aí dois, três meses para produzir a coisa toda, assim, então, assim, foi um esquema meio, não tinha como pedir dinheiro, tem que chamar os amigos, vamos lá, e vamos lá, e vamos lá. E foi corrido, assim, a produção me causou alguns cabelos brancos, mas deu tudo certo, assim, acho que depois eles até ficaram bastante tempo, assim, eu tive muito tempo para voltar lá depois, para filmar e retirar dos escombros, que acho que foi uma coisa significativa também, isso aparece no filme, assim, mais para o final, umas escavadeiras, uma coisa super plástica, assim, então eu acabei fazendo a capa do meu livro, o último livro, Correntes Escombros, eu acabei fazendo lá também, tinha escombros no nome por acaso, mas a foto da capa do livro também é lá, então eu convivi com os escombros muito tempo, assim, eu sou uma pessoa que convive com as suas próprias coisas, sei lá, eu carrego, me apego às coisas, assim, e tal, quando eles foram embora, eu confesso que até deu uma dorzinha, assim, e tal, mas hoje tem um campo aberto lá, tem Brita, em tese é para sair um hospital novo lá em algum momento, assim. Olavo, nessa tua relação entre cinema e literatura, literatura e cinema, você que transita nessas duas áreas, nesses dois campos, né, de que maneira um influencia o outro? Eu me vejo, primeiramente, como um escritor, assim, eu faço filme só quando tem um cenário e eu não tenho mais ninguém para contar essa história, então vai ter que ser eu, assim, mas eu me sinto muito verbal enquanto pessoa, artista, sei lá, então acho que o meu cinema é muito verbal, assim, evidentemente o cinema é um escritor, tem muito diálogo, tem muita fala, tem muito, ele é muito carregado pela palavra, assim, e tal, isso é inegável. É uma limitação, às vezes, também, e é uma virtude, aí depende de como você quiser ver. Escrever para o cinema também ajuda, escrever para a literatura, acho que te ajuda a treinar, escrever com menos recursos, você não tem, você só tem fala e imagem, mas você não tem. Então, acho que é um bom exercício também, assim, mas eu acho que, do meu ponto de vista, a literatura e a palavra é que acaba dominando a imagem, mais do que o contrário. Legal. Olavo, brigadão pela tua participação aqui. Lembrando que o lançamento de Depois da Poeira é hoje, às oito horas da noite, na sala PF Gastal, lá na usina do gasômetro, você vai estar presente por lá para bater um papo com o público também, né? Com certeza, claro, antes e depois da sessão, estaremos por lá. Enfim, esperamos que quem queira assistir vai ser um prazer. Legal. Ter luz na sessão. Bem, estreia hoje no Instituto Guiete a peça A Coisa no Mar, baseada em um texto alemão. Confira na reportagem. Olha o Eric e a Suzy. Meu Deus, que coisa mais triste! É horrível! Em montagem inédita no Brasil, o texto da dramaturga Rebeca Christchaldorf aborda o instinto de sobrevivência, o medo da morte e faz um retrato da sociedade. É fim de festa em um barco. A anfitriã e mais quatro convidados ainda resistem à noite regada por muita bebida. O que eles demoram a perceber é que o barco desancora e se encaminha a alto mar. A diretora do espetáculo venceu a quinta edição do concurso para novos diretores de teatro. Meu mar, meu mar, Jeremia! Aqui não tem mar nenhum! O texto, ele é bem cinematográfico, nos cortes. E os personagens, eles são... Eu encontro traços de todos os personagens em mim. Os atores também falam, às vezes, que eles conseguem humanizar, apesar do exagero que a autora apresenta nesses personagens. Eu vejo que cada um, cada personagem tem muita certeza de si, das suas ideias. São muitas convicções. E é isso que acaba causando a catástrofe deles. Esse concurso convida jovens diretores de teatro para encenar textos alemães. Eles só ficam me perguntando dos coelhos. Coelho? Mas será que tem coelho? Os coelhos? Eles não ensinaram nada do senhor Chefe de revista de mulher velada. Eu busquei, com o cenário, criar um clima de isolamento dos atores, onde eles só estão num barco, numa estrutura, e só tem eles ali. Então, as interferências técnicas são algumas coisas de luz, tem luzes que eles mesmo controlam. E música também, eles controlam de dentro do palco. Bem-vindo à realidade, companheiro! Olha, ele falou! Meu personagem é o Boris, ele é namorado, não sei se namorado, mas é companheiro da dona da festa, que é a Carla. E ele é uma figura. Ele é um editor-chefe de revista masculina, provavelmente um editor-chefe da Playboy. E se acha bem prepotente, assim, acredita que ele tem a solução para os problemas do homem de hoje. Realmente fico muito feliz por você, mas me deixa em paz com o seu gravador e as suas boas intenções. Ela é um pouco desconhecida para essas pessoas, ela não é íntima de nenhum deles. Então, ela vai se mostrando e, aparentemente, ela é um estereótipo de uma pessoa chata, mas eu acho que ela vai se mostrando cada vez mais humana, comparando com os outros personagens. Uma palavra especial para cada pessoa na ponta da língua. Após a apresentação, a autora da peça participa de um debate com a diretora de teatro, tudo com tradução simultânea. E ele não é tão burro assim. Não tão burro assim significa o quê? Não tão burro quanto você pensa. Ah, burro o suficiente para ser burro demais. Você não bebe nada, beba alguma coisa. Eu estou trabalhando. Eu estou trabalhando. A gente pode trabalhar e beber, meu irmão.